Portavoz motorista Marciano da Costa Ratolha Hirakne e Edifício Ministério Solidariedade Social na Inclusão, que é colidile, quarta semana. Marciano, o motorista Siracelo, que o governo explica o processo com o subsídio que o governo oferece para o motorista Siracelo durante a implementação do estado de emergência. Nós vamos ao turno de solução do Kong. O governo vai aprovar a força e a mídia para a mídia. A companhia, a carreta, bis, microlete, táxi e o motorista será o outro. E o registro do Instituto Nacional de Segurança Social para o subsídio. E a segunda-feira, o documento vai aprovar a senhora, a senhora, a laran, para a completar do documentos para o subsídio. E aí, o governo vai aprovar a senhora, cita a senhora, que após o ministro Sidao Kija, o município vai aprovar a senhora. Então, o governo vai aprovar a mídia para a carreta, o motorista será o outro para o outro. Então, o senhor vai aprovar a senhora, Músicamente os ministros somos o transporte público. Então aí depois o carro, o齢 Wraldo costuma de enviar segredirarnya работает. Agora nós somos o carro. Para que as civis nãojam os dois ou o terceiro aos quarta-se o controle das data. Nós temos logo para empreta o companhia Parab stumbledes em motorista para dasháfone para Para a Milavela, gasta tempo mais, 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 mais.